Foi uma conversa franca, uma conversa aberta, tratou-se aqui de diversos temas que dizem respeito à economia brasileira, como fortalecer ela. Eu acho que foi um bom sinal de entendimento e de diálogo para o futuro. Eu acho que a Comissão de Orçamento e a área econômica do governo vão viver um bom momento daqui para frente. O ministro Joaquim Levi e o ministro Nelson Barbosa, eles acreditam na robustez da economia brasileira, na capacidade da economia brasileira de se recompor rapidamente com um ajuste fiscal que precisa ser feito e com equilíbrio também entre despesas e receitas no país. Então, eles acham que se adotarmos algumas medidas que precisam ser adotadas agora com transparência, com compreensão da sociedade e do Congresso, em 2015, o Brasil volta a crescer e a retomar o crescimento com força já em 2016. Há realmente uma mudança de comportamento. Há uma tendência, um esforço de resgatar a credibilidade, de ser mais transparente, de ter uma conversa mais próxima com o Congresso. São boas intenções. Então, o que a gente espera é que essas boas intenções sejam praticadas. Ele pintou um quadro econômico de dificuldades, medidas que serão adotadas, duras, no sentido de ajustar a economia. Foi muito diplomático, até para não criar uma situação de conflito com a atual equipe que responde pela economia do nosso país, mas o quadro de dificuldade, ele é muito claro. Lamento dizer que, infelizmente, a gente vai viver momentos de elevação de tarifas públicas, preços controlados. Há perspectiva, inclusive, de aumento de impostos. Não foram claras as palavras dos ministros da área econômica, mas certamente haverá também aumento de impostos, como, por exemplo, a CID. Pelo menos isso está aí nas entrelinhas das explicações dos ministros da área econômica. O que nós desejamos é que o ajuste não recaia sobre a sociedade. Nós vamos, evidentemente, trabalhar contra qualquer aumento da carga tributária. Mas tudo indica que a proposta que virá no pacote de ajuste virá com aumento da carga tributária, ou seja, penalizando ainda mais o brasileiro.